Se você acha que viver bem é morar perto de tudo, vai adorar esta novidade. More perto da praia, da universidade, do shopping. More aqui! Se é pra ser bem localizado, que seja no melhor. Conheça o Renaissance, o melhor 3 quartos com suíte e varanda gourmet da categoria. Na área mais nobre da Alameda das Árgores. Realização FFB. Visite o decorado no local.